E aí Ué, eu gostei de fazer esse copinho de novo. Sai! Tão feito, vai ficar vendo. Toma! Bravo! Tá, cara, não dá, mano. É muito... Nossa, é moral, é moral. Ah, mano, não dá. Eu vou fechar o WhatsApp. Calma aí, velho. Vem gravando, agora fica o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mestre do meu céu. Oh, oh... Oh, oh... Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu estou a ler minhas poesias. O meu espírito que me olhou, me abriu, Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo.